Muito bem, agora faltam oito minutos para as três horas da tarde, estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E os artistas de rua têm agora um bom veículo para divulgar o seu trabalho, o Street Microdocs, com vídeos que não excedem os 15 segundos e que registram manifestações artísticas no Instagram, no endereço instagram.com.br streetmicrodocs, que eu vou mostrar para você agora, já colocar na tela para você ter acesso, enquanto converso daqui a pouquinho com o curador do projeto, basta você colocar aí na tela do seu computador ou seguir no aplicativo pelo seu celular ou tablet. O objetivo é formar um mosaico e atrair aí o público exatamente pela curtíssima duração dos vídeos. A gente conversa agora então direto de São Paulo com o Daniel Baquieri, que é o criador dessa ideia. Tudo bem com você, Daniel? Bem-vindo à Conexão Futura. Obrigado, Cristiano. Então fala para a gente de onde surgiu essa ideia de começar a registrar essas manifestações artísticas e reunir um perfil na internet. Surgiu em dois momentos. Primeiro eu tinha, logo que o Estran disponibilizou a opção de vídeos, eu resolvi testar numa viagem que eu tinha feito para a Ucrânia em agosto do ano passado, para ver como é que funcionava essa captação em 15 segundos que eles ofereciam. E eu acabei registrando o músico nas ruas de Kiev e deixei isso guardado e postado na minha conta pessoal. No fim do ano, eu comecei a perceber que no metrô que eu descia para retornar para casa, que é por volta da Avenida Paulista, vários artistas de rua se apresentam diariamente. E eu comecei a captar, primeiramente, os artistas de rua aqui em São Paulo e, a partir disso, eu comecei a criar uma série com a hashtag Street Microdocs. Isso é importante ressaltar. Então, qualquer pessoa, na verdade, que encontrar algum artista de rua, alguma manifestação interessante que achar que vale a pena colocar, pode também compartilhar. Então, qualquer pessoa pode ajudar a criar essa rede. Exatamente. Basta identificar com a hashtag Street Microdocs, que a gente facilita a busca, né? E eu entro em contato com o videomaker, com o usuário que captou esse artista e, informalmente, peço a autorização para utilizar esse vídeo no canal. E o interessante é que a gente sempre busca, é fundamental, primeiro a identificação do usuário que filmou. E, sempre que possível, que o usuário conseguir identificar o artista, nós identificamos tanto o artista quanto o usuário. E, daí, a gente vai para as identidades que a gente conseguir apurar, que é por hashtag, é pela conta do usuário ou do artista no Instagram, é no Facebook, enfim. Daí, a gente vai buscando a identificação em diferentes redes sociais e o canal principal é no Instagram. Mas acaba sempre sendo repostado em outras redes sociais, como o Twitter e o Facebook. É muito bacana que a gente, dando uma passada pelo site, a gente encontra manifestações do leste europeu, de cidades brasileiras, de cidades da América Central, da América do Norte, enfim, do mundo inteiro já tem contribuições aqui. Então, fala para a gente um pouquinho, de certa forma, como tem criado aí essa repercussão também de muita gente que viaja com o olhar estrangeiro, às vezes consegue ter uma outra visão sobre alguma coisa e quem mora na cidade passa todo dia por alguma manifestação e nem percebe ou não para para prestar tanta atenção. Fala para a gente um pouquinho sobre essa importância de ter uma conexão de pessoas de outros lugares, trocando ideias e compartilhando esses conteúdos. A colaboração é o objetivo principal do canal. Começou pelas minhas postagens, mas logo foi ampliando para os amigos, amigos de amigos e pessoas que começaram a identificar o canal no próprio Instagram. Tem alguns números aqui que nós temos até o momento. Por exemplo, a primeira postagem foi no dia 27 de janeiro desse ano. E até agora a gente já tem 130 artistas de 26 países que se apresentaram em 41 cidades de 23 países. Então, quer dizer, tem alguns artistas que se apresentaram num país, mas são de outro, né? E a gente busca esse mapeamento também. E os colaboradores já são mais de 50 colaboradores. Até agora, contando com as minhas postagens, são 54 colaboradores de 14 países do mundo interno. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a sua função também como curador dessa ideia, né? Imagino que muita coisa venha, muitas contribuições. Existe algum critério para ser postado no perfil do Street Microdocs? Olha, não há dúvida que se fizer uma busca nas diferentes redes sociais e em buscadores como o Google, quando se fala de artista de rua, o percentual é muito elevado de músicos. E trabalhando em cima do vídeo de 15 segundos, nesse universo do Instagram, é interessante dar uma mostrinha de música. Então, acaba sempre dando... Há essa prioridade para trechos musicais, que é o que prende mais atenção. Mas isso também não impede. Nós temos também malabares dentro da galeria. Pessoas de música, mas também trechos de rap também. Então, acaba invariavelmente indo para artistas de rua que são músicos, né? Trechos de música, né? É o que mais tem, não há dúvida, no Street Microdocs. E é bacana que só ao passar aqui pelo perfil, a gente já faz uma viagem pelo mundo e vai entrando nessas histórias, acompanhando essas performances tão bacanas aqui. De que forma também se acredita, Daniel, que um perfil como esse, com essa troca, pode criar uma rede, conectar uma rede de artistas de rua? Ou de que forma isso já tem acontecido a partir desse perfil? O que tem ocorrido, e acompanho pelos comentários, né? Em cada vídeo, os exemplos mais interessantes é de ocorrer uma postagem do músico, um usuário curtir, e a partir da identificação do músico no vídeo, esse usuário entra em contato direto com o músico e pede para saber mais sobre o seu trabalho. Então, para mim, esse é o grande valor de um canal sobre isso, que é encurtar essa distância entre músico e público, não interessa onde cada um está. Muito bem, então. Infelizmente, o nosso tempo já acabou por aqui, mas parabenizo e agradeço a participação de Daniel Baquieri aqui no Conexão Futura. Um abraço para você. Um abraço, Cristiano. Bom, e lembrando, então, para você acessar de casa, é só colocar aí o instagram.com barra streetmicrodocs, ou se você tem já o aplicativo do Instagram no seu celular, basta procurar pelo perfil e quando for fazer a sua postagem de alguma manifestação cultural, coloque aí a hashtag streetmicrodocs para também poder ser identificado e entrar aí no perfil. Bom, e não esqueça que termina no próximo domingo, dia 15 de junho, as inscrições para o edital Curtas Universitários do programa Sala de Notícias. Se você em casa é estudante de comunicação social, cinema ou audiovisual, aproveite essa oportunidade para transformar seu trabalho de conclusão de curso em um curta-metragem para a TV ou pela internet. Serão até 20 projetos selecionados e os vencedores receberão uma verba de até 6 mil reais para auxiliar nos custos da produção. Aqui no site do Futura, eu mostro para você rapidamente, você encontra todas as informações para você poder buscar aí o passo a passo, o edital, está aqui, curta os universitários, não perca tempo e mande já o seu projeto. Bom, e na próxima entrada aqui do Conexão, a gente fala sobre experiências que têm inserido as chamadas habilidades socioemocionais ou não cognitivas nos currículos de escolas e universidades. A ideia é capacitar os jovens para desenvolverem competências, para atuarem em contextos reais e na resolução de problemas complexos, claro, da vida real. Você, claro, não pode perder essa discussão, então desde já mande para a gente sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter ou ainda ligando para a gente, os contatos estão todos aí na tela para você. Voltamos daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Eu estou aqui à sua espera. Até já!